Eu acho que eu vou Deu alguém me save Eu vou na cozinha Vou na cozinha Deu alguém chorando muito De fundo Tá lendo o chat não? Como assim? Não tem nada no chat Ah, acho que o meu celular bugou Pera aí Pô, my bad aí, mano Não vim não, velho O meu celular bugou, velho Às vezes eu mostro o chat Às vezes eu mostro o chat Não entendo, não Mano, faz mal, velho Juro pra tu, velho Meu bagulho bugou Não tá mostrando nada Tá mostrando nada pra mim O galera perguntou algumas baratas pra mim Eu nem respondi, deixa eu ver Pior que tu falou bastante coisa Caralho, tu falou muita coisa, velho Tu falou muita coisa, velho Não, vou dar uma lida Ou, 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 ou Tá em que dificuldade? Tô na difícil Zemira, R carrega Beleza Tem dificuldade, difícil Resgatou hidratação Já peguei uma agulha Tá na mão, tá na mão Calma, deixa eu ler aqui Sustinho é bom, né? É, então Tomei uns sustinhos bravos já Aperta a Z na mira O R carrega Me lê, seu puto Eu tô lendo, tô lendo Que pena, né? Senão já tinha zerado o jogo O que? Eu não entendi Toma trouxa Toma Toma Olha a postura Se tu me Se tu me lesse Já teria sabendo Cami Escreve alguma coisa no chat aí Pra ver se aparecer alguma coisa Escreve aí, escreve aí Deixa eu ver se voltou Deixa eu ver se voltou Pior que eu nem Não tava nem Tá nem postando, tá ligado? Escreve alguma coisa no chat aí Ué Não, tu só mudou a figurinha Você é um Bundão E um Parede rosa Feia Beleza Beleza Tá funcionando Tá funcionando Vambora Ô Não, não, não Vambora Bom, aqui Aqui é onde a gente parou Correto? Correto Oh, teve partes lá que eu fiz Que tu não fez, mano Que eu comprei seu bicho pra mim, mano Bicho seu bicho pra mim, mano Tá funcionando? Tá sim, mano Vamos saber É, mano Hoje, como tu tem essas figurinhas? Bem-vindo ao Circus de Values Bem-vindo ao Circus de Values Come back when you get some money, buddy Ah tá Só rushei Ah tá Aqui parece uns brother do nada aleatoriamente atrás de mim, mano Não faz nem sentido, velho Obrigado Esse era, beleza Tá Aqui eu já Aqui eu lembro Tá Agora o resto eu não lembro mais Aí daqui é novo pra mim Daqui Daqui pra cá é novo pra mim agora, mano O que é isso aqui? Pra cá? Acho que não O cadeirante aqui, morto O cadeirante, tá Senhora morta aqui, velho Olha as minhas pernas Tem alguém rindo aqui, mano Essas circunfórias estão aparecendo como um emote do canal Aí eu posso usar a volta Tem grana no chão lá ainda? Putz Ai meu Deus Ah, ah, então Ah, atendi Eu acho que tinha Ah Acho que eu ativei no Eu deixei ativado pro Pra figurinhas do canal Pra só usar Não pra Seguidores Tá certo Meu Deus Mano, mete esse aqui Não Eu fiz, velho Não, não era pra ter feito isso não Start Gastei uma vida à toa Tá, pera Cara, é fácil É fácil É fácil Não tem segredo Pega aqui, ó Pan Não, não Aqui, ó Pan Tá ligado Aí tu pega aqui, ó É sério, é só isso Esse é o meu robôzinho Esse é o meu robôzinho, meu amiguinho Eu posso arrumar ele mais? Ele vem cá Ele vem cá Eu não consigo arrumar ele? Não dá pra arrumar ele não? Não dá pra arrumar ele não? Não, então coisa Cai Tem que ir, mano Mata ele lá, mata ele lá Ó Ai Fale em mim não Foi o robô que te bateu, mano Tá louca Ah, vai ficar aqui, ó Pode, tá vindo O que ele tá atirando, velho? O que ele tá atirando, mano? Pera, o robô vai ser o meu quadro da costa, velho Nem brinca, é sério? Eu roubo, eu somos um brother agora, velho Nossa, parece um mosquito voando, velho Tá pro sério Esse aí, robô Meu revolvizão Esse aqui é o que? Pra cá Tem que subir, mano Tinha gente lá em cima Acho que tem que subir pra cá Caralho, vou botar aqui Vou botar o visãozinho aqui Acho que esse aqui é pra usar, mano Beleza, robô Ai Já abre isso aqui, ó É Matela Matela Matela, matela Caralho, meu robôzinho é o maior pé, mano Caralho, o robôzinho é o maior pé, mano Não Não é V? Não, R Não é V? Não é Z? M, E, Z, mano Nem brinca, velho Opa Vou botar essa coisa aqui Vou botar essa opção aqui, quer ver? Vou botar essa opção do robô, né? Não Não Oh, vou botar essa opção do robô, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Onde é ele? Onde é ele? Onde é ele? Ah, maluco Onde é ele? Onde é ele? Calma aí, caiu cara Cadê ele? Eu tô vendo os tiros, mas eu não tô achando quem é que tá atirando Aí, roubou Não, calma, não Zarei, Zarei, Zarei Revive Não, 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 pera Zarei, Zarei, Zarei Porra, cadê o... Cadê o... Não, cadê o robôzinho? Bora lá Ah, tá geral com pouca vida, né? Ah, cadê eles? Licença Oh, cadê o meu robôzinho, mano? Eu perdi ele Ah, eu perdi meu robôzinho Espera, se morre tu perde o robô? Ah, mano, eu tava gostando que tem um robôzinho do meu lado Espera, dá pra ligar ele, mano? Será que ele tá por aqui? Eu tenho que só ligar ele, velho Cadê o robôzinho, mano? Aqui Eu tenho que ir, mano? Robôzinho, que diaço Vambora, robôzinho Eu tô tudo, meu parceiro Vambora 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 Você já não tinha aqui? Acho que já, mano Amy Aqui tem um palhaço aqui atrás Ah, tá, o bagulho do palhaço lá aqui Peguei dinheiro, né? Você promete ser bonita, Simon Você promete ser bonita O cara é muito ruim Isso é o Toba, mano Aqui é porque o cara é bom, mano O que tá rindo? Olha o cara, mano O que tá rindo? O que vai aqui, mano? Eu já morro? Eu sou o Toba Eu morri uma vez aqui, mano Eu morri uma vez, mano Você tá falando coisa aí Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai a 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 gente espera eu eu acho que eu acabei de me lascar gente a gente matou meu robô Irmobu 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 Perdi o Fredinho Eu estou maravilhoso, sim Não, pera então Não, pera então Ah, não, nem brinca velho Não, não, não Muita gente, muita gente Calma, calma, muita gente, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 O QUÊ? Não, 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 é brincadeira 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 Cadê os caras que eu matei Gente, alguém viu um robôzinho, mano? Perdi ele Boazinho 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 Mano, eu perdi meu robô Sério, velho Meu robôzinho foi de base, mano Meu robôzinho foi de base, rapaziada Meu robôzinho foi de base, rapaziada Boazinho 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 Mano Cadê meu robô, velho? Sai, sai, sai Sai, eu travei aonde? Mano, cadê meu robô, velho? Sai, sai, sai Não, não, não Sai Eu sou, Fudu Sim O que eu fiz para fazer meu futuro O que eu fiz para fazer meu futuro Eu tenho sido transformado Mas você não foi algo que aconteceu O que eu fiz para agora Não foi uma missão toda Que me falha Mas minha imaginação É sério que eu errei isso Mano Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Pega isso aqui aqui 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 Pega isso aqui Ai Ah, por que foi, mano? Que foi? Você queria que eu jogasse, mano? É que eu não quero ficar só em um jogo só, tá ligado? Acho que você viu chatinho. Não quero ficar toda hora no VRChat, entendeu? Mano, alguém viu meu robôzinho, mano? De verdade, eu perdi ele, velho. Putz, você vai fazer live hoje, velho? Eu vou postar o... Eu vou postar o... Não vou postar o... Eu vou postar o postar. Aqui é Tá, primeiro Esse aqui Terceiro, esse aqui Quarto Esse aqui Quinta, esse aqui Sexta, esse aqui Sete mais aqui Easy Vai Ahn Tá Tá Tipo, sério Cadê meu robô, velho? Eu tô caçando ele, velho Pera, dá pra hackear? Dá pra hackear? Dá pra hackear? Resistir Bem-vindo ao Circus da Mãe! Vem de volta quando você ganha algum dinheiro, amigo! O que eu tô achando não, velho! Estão andando, 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 mas não acho! Boa robô! Será que o robô explodiu, mano? Não, acho que não! Será que vai ter explodido? Eu acho que não, né? Eu cheguei aqui e já enganchei... Ah, acho que eu perdi o robôzinho! Ah, eu gostei do robôzinho, mano! Agora eu fiquei no brocochô, eu perdi o robôzinho! Lebrou o cochô, mano! Tem esse aqui? Ai, caramba! Que susto! Aqui lá embaixo! Tá louco! Nada fez, pô! Entendeu? O que é isso? Que é isso? Ó, mano! Meu Deus! Ó, mano! Caraca, o cara é o que? É o Relak Bar, mano! Que funcionário é o mundo que descobre! Como é que é isso? Tem um problema ao prejuízo? E outro lugar... De outro lugar... 2 lugares... chamou-lhe um genio. Eu passei a minha carreira sérgica sérgica criando as mesmas formas, de novo e de novo. O upturned-o, o cleft chin, o bosom amplo. Segure-me, eu posso ouvir o inferno em coisas em torno de você, olhos e olhos. Calma, onde eu estou? Eu tenho um robôzinho ali, mano. Tem que tem que jogar um robôzinho? Eu tenho que jogar um robôzinho, mano. É o que eu não entendi. Calma. Ela acha o outro. É tudo a certo. Confia. É tudo a certo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô... Eu não sei o que eu tô fazendo não, mano. Eu tô fazendo aleatoriamente os bagulho aqui. Bora. Isso aqui é da paz. Eu posso aqui a tentar. Eu vou fazer uma outra coisa. Tá. E pra baixo. Vai reto pra baixo. Não. Pra baixo. Vai mais pra baixo. Mais pra baixo. Aí vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Aí, ó. Hackeado. Sucesso. Tem ninguém aqui não. Não tem ninguém aqui não. Calma. Eu não tenho munição pra nada, mano. Eu não tenho nem vida também. Onde você tá me. Não tá caindo. Alô? Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ele deu a volta, esse puto. Lá tem ele, velho. O robôzinho não mata ele, velho, diria ele é rápido. Olha como você hackea, velho. Hackei assim, mano. Estou de fazer a maldita para os inimigos. Parasites morreram na caixa. Eles nos reuniram na caixa e na caixa. Está esperando os inimigos. Um mil adeus. Um milímetro para o humano! Jogue os inimigos a 1000 de foguete. Enfite o rio. Está escapada. Não me lembre como você quer ir em cima do lado. Ok, beleza Beleza Vamos Ai Tá queimando tudo Então como que eu passo agora Tá tudo queimando Eu acho que o foguinho é OP Ah, pro sério Foguei muito OP O foguinho é mais OP Quando vai na água A compensação ele é mais OP Dei a volta, né É, dei a volta Olha, eu tenho um robôzinho aqui, mano Eu vou um robôzinho por aqui, velho Não tem robôzinho aqui não, mano Pô, eu gosto do robôzinho, velho Muito bem Vambora Não rola não um robôzinho aqui? Simbora então Pega o que eu queria Vambora Entendi Ok, pedi pra eu mudar de água SHIFT O que é esse? E o que tem essa opção? Tem um cara ali, velho Eu desci O que é esse Gui? Ah, um negocinho Hum, não Esse peixe tá seco, mano Rambam Cababo de novo Cababo Cababo é bom, mano Cababo Cababo Mas quando o Rapture começar a desaparecer Dolphiol nunca vai parar E então eu vou ter certeza Até o que vai ficar Ele tem você afastado Cadê ele? Cadê ele? Certo, pra eu ir Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O que é o valor? E aí de novo? O que é você aqui? Pra cá, mano Ah não, tava pro outro lado, tava pro meu Ah, você é gordão Ai caramba Espera, isso tudo na minha máquina? Hum Estou abrindo você Ah mano Registro minha máquina Aqui Vamos 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 Ah, eu voltei a esse cara não Pô, é chatão Criança 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 B Criança 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 É o fogo, é o fogo! Ué, eu não entendi! Ah! Tem que derreter, mano! Sai! Calma aí, senhor! Possibilidade, mano! Uma pessoa! Ué! Ah! Moitão! Ficou meio assustadinho, mano! Preciso ver! Não é aqui pra ver, né? Uuuuh! Ai, meu Deus! Sai! Ai! Parou! Não tuve, senhora! Ai, caramba! Ai! Calma aí, mano! Calma aí, calma aí! Eu estou brincando com você! Não! Ai, eu estou brincando com você! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não tem nada! Eu sou o Deus do céu! Sai! Sai, sai, sai! Calma, cara! Sai! Sai, sai, sai! Sai! Sai, pera... Toma! Vem! 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 Toma! Toma! Tem mais uma ainda! Calma! 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 Vem! 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 Ai! Calma, 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 calma! Olha aí, senhora! Olha aí, senhora! Olha aí, senhora! Vem! 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 Toma! Caramba! Obrigado pelo Hidekit! Tamo Juntos! Ah! Caramba! Chegou no momento que eu tava frenético, velho! Que isso! Os caras brotaram do nada aqui em mim, velho! Abre aí! Que isso, velho! Caramba! Uh! É isso! Mano! Que tenso, velho! Essa parte, velho! Nossa, mano! Gastei e foi tudo, velho! Nem gastei e doze! Nem gastei e doze! Save! Mas que não! É que não, velho! Aqui tu paga pra entrar! Suar! Espera! Deixa você! Vai cruz! É muito bom! Teiga queiram! Ah caramba! O que é isso? Os alemães, tudo que eles podem falar é os olhos blusos e a forma do nariz. Tudo que eu me importo é porque esse homem é forte e esse homem é forte. Esse homem é inteligente, esse homem é estúpido. Toda essa matéria... A maioria dos alemães poderiam estar interessados em algo usável. Como se eu ficar escuridinha assim e ela passar ali, é o mato? Pode ser, né, mano? Espera aí, espera. E aqui, Tizinho, como você está, mano? Tudo bem? Tudo suave? Estava fazendo o que? Jogando com a gente de Tizinho? Deixa eu ver. Tava jogando com a gente de Tizinho, mano. Terminou lá aquela fase lá, mano? Uh, tem um negócio... Mano... Uh, não abre! Finita aí Ai meu pai eterno, meu. Uh, ué, que coubes aدة aqui? Tem um robozinho aqui dentro. Sobe! Sobe! O que é esse aqui embaixo? Porê que tem um negócio aqui embaixo. Não consigo pegar. Vula o sistema Pega aqui, pega aqui, lute aqui, lute aqui também, lute aqui também E aí, f storia, tudo isto, lute aqui, lute aqui ou não, que, lute aqui, lute aqui, lute aqui, lute aqui Sai! Olha! Já viu o Bola de Fogo, mano? O Supremo do Bola de Fogo, mano. O Supremo do Bola de Fogo, mano! Toma! O Supremo dele! Ah! Nós podemos te encontrar, você sabe! Corre! Eu amo você! Trabalha assim mano. Hostel! PIURRITA PRRESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE-RESQUE Olha, eu peguei essa lantena aqui, mano. Não rola. Ops. S. S. Muito bem. Eu estou a introdução à lote 44 agora. D. Col到 a lote 44 em rage. D. A Corte de Extendência, Tata. A Corte de Extendência, Tata. A Corte de Extendência, Tata. Mano! Gira pra lá. Ai, 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 ai. Ai. Ai, ai. Vambora. O que é isso aqui? Use... Não, vou hackear eu mesmo, velho. Aqui, ó. Eu vou ter ele que tá saindo. Pega isso aqui, bota pra cá pra baixo. Bota isso aqui pra baixo também. Bota isso aqui pra cá. Bota isso aqui... Bota isso aqui pra cá. Pode ser também... Aqui tá bom, aqui tá bom. Bota isso aqui pra cá. Bota... Bota isso aqui pra cá. Easy. Easy. Easy, easy. Easy, easy. O que é isso? Olha aí, mano. O bagulho já saiu já rapidão, mano. Sério, velho, mano? O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? É sério? Tô sem vida. É sério, mano. É sério, mano. É sério, mano. É sério, mano. Que bagulho... O bagulho fez questão de me matar de novo, velho. Ah, não. Eu vou naquela nave lá, velho. Eu vou. Xô. Vai. É. É isso. O bagulho... O bagulho atira, mas... Ele não explode, mas tu explode. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, vambora, vambora. 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 Eita, caçamba. Ela já chega... Ela já fica bem pujada, mano. Cachacinha. Ah, deixa eu tomar uma cachacinha. Ah, Mr. Cohen. Vambora. Faz ser舞ada com morte em si. Que que é esse aqui? Um invisível terseunos. Que má Teve os objetos que sube. Pô, meu med... Pô, meu med... Pô, meu med... Isso aqui, não é não? Vamos! Não, stop speeding bullets, but can catch it through a faster moving object. Problem not with Plasmidin. Problem with Reaction in Time. Pô, meu med... Pô, meu med... Pô, meu med... Pô, meu med... Toma a bolinha, sui Toma a bolinha, você Toma a raquete Toma aqui Toma aqui Acaba que você é uma bosta Acabei de perceber Toma a bosta Pegou a melhor A melhor habilidade Devolve a minha habilidade lá, mano Como que troca as habilidades, mano? Devolve a minha habilidade Como que troca a habilidade? Aqui Não, não, tira essa merda, velho Pelo amor de Deus Não Como que troca as habilidades, velho? Você vai pegar algo grande e usa de estudo Mano, poxa, eu gostava mais do choquezinho, mano O choquezinho tá mais gostosinho, velho Pô, esse Vai Ah, que susto, porra, tá louco Tá bom então Vamos passear assim Toma Peguei a senhora aí também Vai pra lá Peguei foguinho Seringada Tenho dinheiro Isso aqui Mano, de onde vai ficar a senhora ali, mano? Como que troca a minha... Meu poder de volta, mano? Onde você tá sinal? Toma Toma Toma, copo na cara 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 Toma, até que tô curtindo, mano Toma, copo na cara dos outros 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 aqui na frente mano aí começaram a começar um ringue tá ligado do nada mano que enxoga e com medo velho nem me avisa mano que o bagulho tá tem essas paradas de medo velho eu preciso que o jogo é saído de boa mano aqui na frente mano aqui na frente ó um monte de gente eu fiquei aqui no meio tá ligado todo mundo tá se batendo aqui mano eu no meio no que será que será filha da mãe ou tem um bagulete aqui mano arrependido 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 ah opa munição não pega munição competência mano competência competência é meu nome tá ligado pois é mano abre aqui acho que eu tô voltando não ah não vim aqui ainda não não tô vendo senhor ah não é a arminha ali velho por isso que eu não fui arrependido de ver pra cá vai vambora pera mas e agora como que eu pego meu poder de volta o gelinho eu não pego mais não já era perdi o gelinho pra sempre eu perco o gelinho pra sempre mano eu perco o gelinho pra sempre mano ai sai sai por que sai não tô vendo nada vem joga que cê pô oh mano vem aqui cê pô o que é daí o que é daí ai meu deus nem sei o que aconteceu nem me pergunte não me pergunte o que aconteceu nem eu sei só fiquei sugando tá ligado será que me lembra é sugada de missão dimensional reversa do nada mano também não é isso oh notic cadê robôzinha mano poxa deus eu não vi eu não vi a senhora desculpa cê tava aqui mano nem vi oh notic sabe onde que arrumou o robôzinho daquele lá velho parece o way aqui mas parece esses botão o bagulho sono velho pô eu tava com o robôzinho mal de boa aqui mano o robôzinho soa em mil velho eu tô sem munição isso aqui também ah não tô com munição isso aqui também vai pra quem tá aqui agora? bom dá pra frente do game? então eu tinha arrumado um robôzinho só que ele sumiu não ele morre eu acho ele morre eu acho ah nem eu não né não 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 mano eu tô aqui pra ir pra lá eu tô aqui pra ir pra lá pra onde? nurse clica o espaço e aí beleza e aí beleza? aperta F1 ou F2 olha aí ai acho que é pra queimar né meu parceira começa uma luta como esse maluca ele tem ruim meu parceiro vc 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 Eu gostei da minha bagulhete. E agora? Cara, eu não entendi não. Pode ter que ir. Ô senhor, onde a gente tem que ir senhor? Você pode me dizer? Tô uma pertidinha mano. Eu acredito que ele não vai ser melhor dessa vez. Eu não vou abrir você. Eu vou abrir você. Eu estou aqui. Obrigado senhor. Deus te abençoe. Senhor, você está bem? Acho que esse senhor não está bem não senhora. Você está parado ai mano. Mano, eu sou meio competente mano pra fazer esses bagulhos, tá ligado? Mano, eu sou meio competente mano pra fazer esses bagulhos, tá ligado? Só meio... Por que eu velho? O que eu fiz? Mano, todo mundo... Eita, o x1. Meu... Meu pai. Mano... 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 Não, não... Vai carregando velho. Que seu robô é esse? Que seu robô velho? Por que tem que ser eu? Não, não pôr nesse robô agora velho. Não, não pôr nesse robô agora velho. Não, não pôr nesse robô. Pera esse puto. Vem cá. Ah não, é outro robô. Ah, cadê o outro robô? Ah, cadê o outro robô? Muito ruim. Pera, pera. Calma. Entendi como funciona. É bem poderoso mano. Bem poderoso, pô. Só que eu acabei explodindo bagulho na minha boca velho. Foi uma boa ideia. Eu acho. Não, eu dou sem vida, tá ligado? Calma de pegar a vida. Que isso? O que que eu peguei? Eu peguei as paradas e não faço nem minha ideia que eu tô pegando velho. Eu tô indo. Tem que ser assim mano. Eu tenho que ir, tá ligado? Uh! Não, 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 não. Tem ninguém aqui não senhor. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ai, 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 ai. Tá safe, tá safe. Tá safe. Que que é esse aqui mano? Vambora. Hackear, vamos hackear. Cadê o bagulho? Aqui para o bagulete. Mano, pede esse aqui e mete pra cá. Pede isso aqui e mete pra cá. Pede isso aqui e mete pra さ. Não, não. Peque isso aqui e mete pra acá. De mais reto, mais reto. Pede isso aqui e mete pra cá. Ai, pegue isso aqui e mete pra cá. Aí pegue isso aqui e mete pra cá. P nutre aqui. Deus te deixar parece mais ra conclusion. wurde, Orlando Mansont, vai Reidoy. Ai, meu Deus, acabou Não tem reto, tem reto sim, tem reto Pega esse aqui, mete pra cá Pega esse a... Não, não, esse aqui não Não tem Pra cá, velho, pra lá de... Não tem Não, então tira esse aqui Tira esse aqui Mano, mete... Mete isso aqui Aí Aí, mete isso aqui Aí, mete isso aqui Aí Mano, mete isso aqui Mete isso aqui Eu não tinha percebido, eu não tinha percebido Mais bad, mais bad Tô ligado que você ficou agoniado É, vai, pega esse aqui Daqui, 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 daqui É, mano Meu que é... Meu que é abaixo um pouco, às vezes Aqui mesmo? Ah, mano Tá com mais, né? Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui mete pra cá Ué Ué Mano, dá nem tempo, velho Isso aqui, mano Dá nem tempo Deu que raciocinar, mano O bagulho já, já acaba Ué, tá pedindo pra vir pra direita Vou na direita Coisa aqui Tem munição Tá dando muita munição Não, esse jogo Não gosta da munição Assim, não, velho Baixa, 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 vem O que eu posso fazer com essa Ela não vai ficar Eu quero Fazê-los beijos Mas eles sempre Voltam a nossa raça Esse aqui É muito gato Esse aqui É muito alto Esse aqui É muito alto É muito alto É muito alto Tem pessoas ali em cima É muito alto Ele é o inimigo O inimigo Ele é o inimigo O inimigo O inimigo O inimigo Ai meu Deus Esse é o meu robôzinho Chama o primo dele, velho Então, pera aí Tu vai chamar teu robô Chama meu também Pera aí, então Alfredo Vem pra cá Deixa ele vir, deixa ele vir Não, deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Não, ele vai ter que vir. É, os robôzinhos se batem, mano. Cadê ele? A mira é o Z, mano. Então, cadê o robô, mano? Não, brincando que o robô ficou lá, né, velho? Tá de brincadeira, né, velho? Vai, 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 vai. Dois em um, dois em um. Vamos contra o robô, vai, 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 vai. Guardi, guardi, guardi Aperta a B Cadê ele, mano? Tô vendo ele Toma Acabou a munição Toma a bala, filho da puta Ué, morreu não Que que é isso, pedaço? Cadê ele, cadê ele? Calma aí que eu tenho que mirar Toma, toma Eu não tô aceitando tiro Vai, 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 vai Foi embora, foi embora Caramba, velho, que da hora, velho Toma Uma luz na boca Tá vim? Dá a cara aí Vem Que coisa puta Cara, tô com a minha munição toda O cara não morre, velho Barra o bombado e se muda Que coisa aqui, mano? Nada Para Toma Caramba Caramba, velho, que isso? Calma aí, senhor Deixa eu fazer um poderzinho aqui pro senhor Eita, ele tá aqui longe Caramba, gostaram da gameplay Make sure you get the key off, Simon And head back to Emirates, T-Access I'm working my way to the back side of the port We'll get there soon enough Mano, por que minha arminha tá beirou colchou, velho? E aí, eu acho que gostou da gameplay, mano? Olha o teu nível falar tu, mano É sério, mano? Ai, meu Deus, tá vindo muita gente, cara Vai, corre, velho Vai, vai, vai Ah, louco Caraca Matei dois segundos Cadê toda a gente assim, mano? Cadê o robôzinho, mano? Ai, eu gosto do robôzinho, velho Eu gosto de jogar com o robôzinho, mano Com o robôzinho eu gostei, velho Eu chego ali e falo Meu brother Espera, calma Eu não... Um coisinho pra cá, velho Eu cheguei aqui, mas eu voltei, né, velho Não cheguei a lutear, né? Aí, beleza Beleza Tranquilo Aqui, opa Tem coisa aqui embaixo Isso aqui, mano Tem coisa aqui que eu não sei o que é Mano, o que que mais são essas aqui, velho? Nunca sei o que é Tem um robôzinho pra hackear Qual é o robôzinho? Ah, o robôzinho é de boa Ó, fazer um piquititico é boa Mano, qual que eu... Eu vou morrer já, mano Porque o bagulho não... Não, calma aí, calma aí Dá pra ir, dá pra ir Não, então Não, então Uh... Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena, eu acho Esse aqui também é o Outlast, mano, papo sério. Outlast não conseguiu jogar direito, mano, esse aqui eu consigo. Desculpe? 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 Ah, doce, ela não está procurada por um papelão. Não, você está vindo aqui. Doce, você está procurando as armas. Desculpe, não é o que? Me faça o mestre da cirurgia, me faça o mestre da cirurgia, agora! Não, 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 não. Parece que um outro tonel se desculpe. Bem, o que é o mestre da cirurgia que está crescendo no piloto? O que é isso? Ah, vê lá, foi fumar dentro do busão, é o que aconteceu? Busão não, do ônibus, do caminhão, não? Do... Eu não lembro do avião, mano, esqueci o nome, velho. É um pequeno. Pareço, não, não. Aqui é a sua chance de me fazer algum ataque. Não, não. Não, não vai vir aqui. Essa é a sua chance de me fazer algum ataque. Eita a sua chance de me fazer algum ataque. Não, não. Eu estouВendo a sua criança, não vai vir aqui. Não! Desculpe disso, senhora ou você será que vai se fazer o próximo. É fácil agora, doceira. Ele está procurando um pouco mais de ataque. Só o suficiente para lutar. Eu não vou ter ele ou venha por ele mesmo. Está bem, garoto. Não é um filho, não é mais um pai. Dr. Tenenville, o Dr. Tenenville, a mulher. Não liga a ela. Eu não. Eu estava na ceração bonita que veio da garota. Ela não levou as brilhinhas naquele lugar de pés. Você levou as crianças bonitas para os torná-los, não? Você não vai sobreviver sem a atitude. As coisas estão levando. Você está preparado. Você tem o meu filho de minha filha para o Tenenville, O que é isso? Os caras gostam de me drogar, né? O drogadaço, velho E aí, criança? Tranquilidade? Titio vai te acertar Calma, Titio vai me matar Não, Titio Ahn... Raiu... Que? H. Hel. Oleti Escreveu a direita Mano, eu quero é... Calma aí, senhor Deixa eu pegar isso aqui Se eu sou ou não tinha aqui, mano Com licença Vou quebrar um pouco a admissão do game? Vou quebrar um pouquinho, mano Calma aí, só um segundo Só um segundo Ah, não me diga que você tá aí, né? Senhora, meu Deus Ela tá escondidinha, gente Onde tá a criança? Subiu, gente Acabou, GG, mano A gente escondeu tudo a criança Fim de jogo Acabou, mano GG, mano GG A criança foi escondida Ninguém nunca vai achar a criança Cara, tu bate no pano Tá poeira Olha esse pano aqui, mano Cheio das poeiras, velho Caramba Mano, vamos lá Chega, chega Vem cá L Ai, caramba Que susto Não, não Sim Abençoe a criança E demoniada Tire o demônio de cabeça dela, mano Voltou assim, ó lá Caramba Caramba, ele sumiu Caramba, ele sumiu junto com tudo Caramba, ela sumiu junto com tudo Mano, isso mesmo Eu dei benção para a criança. Eu dei benção para a criança, Dot. Eu abençoei a criança. A criança voltou ao normal, mano. Ah, eu posso escolher? Vai ajudar. Entendi. Tatu. Sei lá, mano. Bota isso aqui. Entendi, não. Botei o tatu. Caramba, isso é criança, mano. A criança foi abençoada com sucesso, mano. Isso aqui é bom. Ah, eu dei a volta. O que é isso? O que? O que? Ai meu Deus Ei tizão Deixa ele ver como joga Então Oh mano Cadê ele? Oh mano Joga 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 Ai morreu já Joga 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 Estão sentindo sua própria veneno Seu puto Você está pronto agora? É hora de pegar uma das grandes dadas Não será fácil, mas é a única maneira de chegar às pequenas irmãs E a Adelope Você é da paz? Você é da paz? Não é da paz não Não é da paz não Eu sou da paz É As crianças estão aqui o demônio? Não é possível Eu quero passar aqui senhor Eu quero passar velho Deixa eu passar mano Eu quero passar velho Não vai deixar passar não? Ah pois é Falou E aí criança beleza Vamos bater na criança Num empurra, ele não bate Por uma certa, eu vou bater na criança Não queima queita empurrou cadê a criança ai meu deus to brincando, é brincadeira, só corra velho, é brincadeira senhor, não foi intenção caralho velho, caralho, nossa vai bem, o maluco me jogou na china velho, onde eu to velho, ah eu voltei pra cá, ah de boa mano, vamos pra cá ah mas tem gente, ah é brincadeira isso aqui né, nossa ta da brincadeira né tiozão vamos ta brincadeira tiozão ae tem que ir pra onde velho, ai eu tenho que ativar aqui alguma coisa é legal né o cara tá com uma punta com um soquinho tô com uma porca de bagulho na minha mão que ela não morre é isso eu senti a bola de fogo e eu posso perder vida mas tu morre filha da mãe velho é sangue no chão opa ó mas é que tá furado velho sim que que isso é uma opção né pera agora vou portugado mano eu não sabia que aquele bichinho lá